Estamos aqui com o Eduardo Bianchi, ele que é um dos organizadores desse grande show, mais um show nacional que vai ocorrer em Bento Gonçalves, Grupo Menos e Mais, chegou a vez do pagode. Venda de ingressos já está um grande sucesso, vai ser neste sábado, dia 27. Conta aí, vai ser um pouco diferente, quem veio no Israel Rodolfo vai ser já na Funda Park, porém a entrada aí já vai ser um pouco diferente, enfim. O que dá para adiantar aí para o pessoal que está nos acompanhando? Isso mesmo, primeiramente, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, bom dia. A gente alterou realmente o local, o local mais propício realmente para o evento. Quem viu a estrutura da cola aí com o Israel Rodolfo vai acompanhar aqui, depois a gente vai dar um tour aqui, como a gente está fazendo algo diferente. E claro, a proposta da cola aí é tanto sertanejo quanto pagode, funk, então a gente varia em várias vertentes. Estamos aqui já na reta final, já tudo quase meio que pronto, agora falta a perfumaria, a gente pode dizer. E vamos dar uma voltinha aí, teria mais alguma questão, alguma informação para a galera, o que a gente pode... Não, vamos mostrando aqui já, o que ali em cima ali já estruturado já nessa prévia aí do show do grupo menos é mais. Isso, então a parte de cima, a parte dos camarotes, então depois a gente já pode fazer um take ali em cima, onde vai ser a área de convidados e camarotes. Aqui embaixo onde a gente está nesse momento aqui, a área de front stage, onde vão ter as mesas localizadas, virando aqui um pouquinho a parte do VIP e atrás a parte da pista. Os bares para cada setor, questão de acesso aqui, ainda falta toda a perfumaria aqui, a parte de laicras, deixar o ambiente um pouquinho mais agradável, jardinagem também, algumas plantas aí pelo local, mas estamos na reta final. Bom, últimos detalhes para este grande show nacional, mais uma vez, Bento Gonçalves teve aí a retomada, o pessoal apostou, foi um grande evento, um grande show, o pessoal apoiou, certamente não vai ser diferente dessa vez. E Bento Gonçalves aí com grandes shows nacionais, essa vez voltado aí para o público do pagode. Foi feita aí uma pesquisa, como que vocês estão adotando essa questão aí dos shows, que segundo mês aí já traz um grande show nacional para Bento Gonçalves. O pessoal do Colai, enfim, a produção, tem feito uma pesquisa juntamente com o seu público? Então, a gente acompanha, a gente conversa bastante com as pessoas e uma das respostas sempre do pessoal era o Colai, era o Menos é Mais, que é o grupo de pagode, eu acho que hoje em dia que está em alta, é o grupo que mais está fazendo sucesso e a gente conseguiu trazer, viabilizar a vinda deles, então a gente, a venda de graças, graças a Deus, está bem boa, a gente vai ter um evento bem bacana. Está investindo em estrutura para cada vez melhorar o nível de serviço, que é uma das nossas prioridades. E agora a gente considera que esse local seja um dos locais mais apropriados para fazer um evento. Então, só ver o palco, questão de camarotes, acesso, banheiros, tudo bem planejado para realmente entregar um excelente nível de evento. Está Eduardo Bianchi, vamos mostrar então, vamos dar uma volta aqui, vamos mostrar certamente o pessoal que já adquiriu o seu camarote, vai ficar muito bem posicionado, um local realmente diferente do que a gente acompanhou na última vez. Dá para adiantar também, né, Bianchi? Será que vai para adiantar já no final do ano aí, na véspera de Natal, enquanto a gente vai mostrando, vai conversando aqui, na véspera de Natal vem aí também um grande evento, já que o show do Menos é Mais está aí, vamos adiantar também para esse público que nos acompanha, esse público que curte certamente, que acompanha também a página, o Instagram, do Cola aí, acompanha no Facebook também, já deve estar sabendo de alguma coisa, né? Isso, final de ano a gente está, fez uma junção de três marcas, três grupos de amigos que estão sempre juntos, então, tanto a produtora Q como o Cola aí, né, que são as labels de festas, o pessoal do Nômade e o pessoal do Lapa. Vamos aqui, vamos entrar nesse camarote para mostrar a visão, a gente tem mais dois camarotes disponíveis, somente os do fundo lá, porém, olha a visão que o pessoal vai ter, quem já adquiriu, quem garantiu no início, olha a visão que vai ter no palco aqui. Ah, show de bola, ó, vai poder acompanhar o show numa visão certamente privilegiada, né, certamente nesse sábado aí, muitos stories nas redes sociais, o pessoal que vai estar acompanhando aí o show. Então, os ingressos à venda ainda dá para comprar, vai ter na hora, quem deixou para a última hora, é melhor correr, né, porque eu estou sabendo aí que a venda está muito boa, está muito positiva desse show, desse grande show nacional que vai ter em Beto Gonçalves nesse sábado, dia 27. Estou falando principalmente para o pessoal de Beto Gonçalves, a gente ainda tem ingressos na loja de Cadoro e na Quero Beber, Quero Beber que abre agora às 17 e vai até às 5 da manhã, então, para garantir, hoje a gente tem uma Black Friday, o pessoal que quer garantir uma pista, a gente abriu um lote, tem alguns ingressos ainda, então, compra um e leva dois. Então, por R$90,00 lá na Quero Beber ou na Cadoro, tu consegue comprar, somente na Quero Beber e no site Minha Entrada, então, o pessoal que quiser adquirir pista, R$90,00 acaba vindo, fica R$45,00 cada ingresso e pode vir conferir o show com a gente. Claro.